O que será que o grande prêmio da Espanha nos reserva hoje? Esperamos ver muita disputa, talvez como a de Mansell e Senna em 91. Ou talvez seja uma corrida mais estratégica nesta pista que não favorece as ultrapassagens. Os 140 mil lugares estão ocupados enquanto aguardamos as luzes se apagarem para os primeiros 730 metros até a curva 1, nesta pista de 4.7 quilômetros. As ultrapassagens são difíceis nas 16 curvas, mas ainda há muitos pontos de alta velocidade, incluindo o trecho reto depois da curva 3 e a curva 9, um trecho assustadoramente cego à direita. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Sebastian Vettel tem pista livre à frente, ele larga na pole e Ferreira completa a primeira fila. Um milésimo depois veio o Carlos Sainz, acabei de ver. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então mantenha o trajeto limpo. Largando por dentro, hein? Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018. Estamos aqui em Cataluña para acelerarmos aqui nessa corrida que promete muito. Estamos largando em segundo, do lado sujo, mas pelo menos do lado de dentro. Além que eu não largo tão bem, né? Mas pelo menos para manter a segunda posição vai dar. Já vamos mudar isso aqui, que eu estou economizando muito bem os pneus e a gente está ganhando muito nisso. Eu acho que... Aqui, cara, não está real esse tempo aqui, porque, ó... Cara, eu vou fazer... Tá, 7 e 11, 6 e 11. Eu vou deixar aqui, ó, 6 e 11. Se eu... Porque está aumentando muito tempo, está dando quase um segundo, meio segundo, né? Eu vou deixar aqui no 6. Se eu achar que está bom, eu vou até no 7, tá? Mas aqui não. Está louco? Eu entrar 12 voltas com o outro, eu acho que é demais. Vamos deixar aqui no... No 7 aqui está de boa. No 6 aqui está de boa, beleza? Combustível... Cara, eu vou botar duas voltas só de combustível. Só tem essa reta. Eu acho que já é muito ainda. Só se eu deixasse ligado o combustível até a outra. Mas não é vantagem, sabe? Vamos tentar ele só com dois, tá? É bastante dois, tá? Mas vamos com dois só. Só para garantir, né? Ainda acho que é muito. Espero não queimar minha língua. Mas é isso aí, galera. Então vamos lá. Cruza os dedos, chama a família, aumenta o som, faz a pipoca, senta confortável e vamos para a pista acelerar. Ah, a tunagem que está maravilhosa. Está no último vídeo aí da qualificação. Vamos embora. Bora, carrinho. Não vem se assustar, não. Se encostou na roda foi mínimo. Foi por isso que você perdeu, não. Vamos embora. Vamos olhar se o combustível está certo, né? Agora o combustível voltou ao normal. Menos mal. Vamos lá, galera. Passamos pela fase inicial, agora vamos continuar. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Boa, eu vou. Boa, Ricardo. Boa. 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 Boa,iği. Boa, boa. Boa, ideology. Já vamos tirar esse cone ali que eu não gosto de cone. Assim está dando pausar toda a pancada aqui, isso é muito bom. O combustível voltou a funcionar, então vamos deixar ele ligado aqui. A gente usa mais um pouquinho aqui, só que tem que entrar certo, e agora a gente desliga tudo. Ela está escapando mais de leve, até uns poucos. A Ferrari. E aqui é a terceira. Vamos acionar o RS e gastar um pouco dessa energia. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de mesmo a 6. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, abri muito ali. Errei! Vai, carrinho, por favor. Ah, errei a saída. Ah, errei a saída. O Ferrari sumiu, cara. Ah, errei a saída. Ah, errei a saída. Cara, o Ricardo vai pontuar muito, cara. Não, não sei, porque ele está colado aqui. Queria mais uma volta, mas acho que eu não vou ter, galera. Queria mais uma volta só, porque acho que vai todo mundo entrar agora. É, eu vou arriscar. Vou pegar o meu feeling aqui. Boa, todo mundo entrou. Eu não vou pegar trânsito daí. Vou tentar fazer uma volta boa. Pode passar, cara. Só não me atrapalha depois. Pode passar o caramba. Pode passar o caramba. Tô usando um combustívelzinho aqui. Tô usando um combustívelzinho aqui. Vamos ver se adiantou alguma coisa, porque eu acho que eles pegaram o trânsito, né? Agora tá muito bom pro Ricardo. Pô, que pena que eu errei o cotovelo ali, cara. Ó, tamo na metade do combustível, tá bom? Vamos lá. O Vettel passou, mas o Vettel tava bem na frente, né? Vamos ver essa galera agora atrás. É que não pode passar de mim. Bora, bora. Droga. É, as vezes a gente acerta, as vezes a gente erra, né galera? Vamos ver o que eu consigo fazer ainda. Quase que a gente consegue. É hora de usar o fogo de carga. Calma que eu sei a hora. Daqui a pouco todo mundo vai ter gastado. Nossa, tá freando bem melhor. A gente se acostuma com aquele pneu usado, acho que tá bom. O carro tá muito mais seguro. Ah, agora eu não peguei DRS. Ah, agora eu não peguei DRS. Então o que eu vou terminar, amanhã. Vamos fazer isso aqui? Agora eu ir atrás para vocês, shall certainly parar tudo lá. Como calculatorischer do combustível, é só fazer. Barão aqui, gente. Vamos lá, cápsicha. Brain, power diá the parts são coisas. T台灣 está na tinta de impressão. Fang para que fazia toda umaструкtora. Nossa diferença atrás é de 2,1 segundos. Boa! Ok, a diferença de tempo para o líder é 18,5 segundos. Quase! Oh! Vai parar na curva, me avise, irmão. Está com problema, no mínimo. Agora ele vem com tudo. Eu não consigo entender esses caras. Até parece fácil para você. Levou uma na roda ali, que no mínimo eu ganhei um inimigo. Tirou muito o pé, galera. Que coisa boa, velho. Vamos lá, o podzinho da Red Bull, vamos. Até quero que o Ricardo fique em segundo agora. O Ricardo está em primeiro e não parou ainda. Olha a velocidade desses monstros, velho. Vamos voltar para aquela estratégia agora. Vamos voltar para aquela estratégia agora. Pior que o carro está bom, cara. Está colado. Segura aqui. Olha, que... Quando você vai de novo, eu desvoquei. Você vai de novo por aí. Passamos, Daniel Eu já tava dentro Já tava dentro, irmão Tava lado a lado, galera Pode ver o replay aí É ele que não fechou a porta Ele só me bateu quando eu tava do lado já Ninguém mandou não fechar a porta Ninguém mandou ser bot Vamos aproveitar que eles ficaram um pouquinho ali Depois dessa briga Vamos sugerar um pouco aqui Agora, o que aconteceu com o Ricardo, velho? Era pra ser um pódio bonito, cara Pô, Ricardo Bora, bora que você consegue É só passar mais dois, bora Logo voltaremos à meta Não espere demais para diminuir o giro do giro Bora, Ricardo Bora, Ricardo Meu Deus, Rafabinho Calma Vou baixar um pouquinho ali O freio tá como? Tá indo embora Estamos com o desgaste na caixa de banco Tente minimizar as mudanças de marcha Agora, Ricardo Passa a galera, porra Vamos cuidar da caixa de marcha, então Tem três voltas Bandeira amarela ali Ok, tudo limpo Ah, se não foi o Ricardo que ficou Porcaria, velho Que azarado esse cara, velho Bandeira amarela virtual Bandeira amarela virtual Reduz a velocidade imediatamente E mantém uma diferença de tempo positiva Ah, o Ricardo é um azarado, velho Porra Tem combustível para cerca de três voltas Reduz a velocidade e a diferença de tempo está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduz o ritmo imediatamente Tô tentando, velho Mas tá difícil É, eles vão esperar eles estarem na reta Tirar um puta tempo meu Para liberar Ricardo sendo na RBR o que ele é na real Naquele que foi, né, agora Tá louco, cara É muito azar, velho Do jeito que eu tô cuidando também Só quero saber quem que ele quer que ultrapasse Vamos lá, galera Mais duas voltas Estamos conseguindo segurar Temos combustívelzinho de sobra Estamos forçando o motor Tá tudo de boa O Daniel tem um problema Está fora da corrida Não teve uma estratégia Dessa que ele fez que deu certo Tem combustível para apenas uma volta Tem combustível para apenas uma volta Tem combustível para apenas uma volta Tentando trocar marcha um pouco antes Porque o carro tá indo pro pau, galera Tentando trocar marcha um pouco antes Meu Deus, a caixa de câmbio mesmo. Temos que fazer mais uma corrida com ela. A galera está gelando, né? Caramba, o homem do segundo lugar. Meu trabalho precisa sair bem hoje. Acho que a chefia vai ficar satisfeita. Ai, cara. Era para ser mais feliz, né, galera? Era para ter sido bem mais feliz. Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Agora eu estou com uma pizza embaixo do braço, hein, galera? Vocês viram um calor o teu passo aqui. Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. Isso é para vocês entenderem o que é a Ferrari comparada à Red Bull. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Não sei vocês, mas eu fiquei bem ali naquele macacão, hein? Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Sebastian Vettel assume a ponta no campeonato de pilotos. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem, mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Bom que fim de semana! Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. É isso aí, galera. Eu trabalhando sozinho fica difícil de ajudar a Red Bull, né? Aumentou a vantagem da Ferrari. Cara, o pau está quebrando aqui. A diferença é de dois pontos para o Kimi e de três para mim, cara. É coisa demais, ó. Nossa, está colado. E o Hamilton está sumindo um pouquinho. O Daniel está quase dando adeus. É claro, a gente não está nem na metade ainda da temporada. Todo mundo andando parecido, mas ele terminou 17 segundos na minha frente. É isso que assusta, entendeu? Se eles acertarem o carro, não tem como pegar, entendeu? Não tem. Só com muito motor mesmo. E muito braço, sabe? Estou jogando no meu limite aqui, sabe? Então, por isso que está bem legal, mas está puxado. A Amarelinha não está sabendo, né, comparecer. E é isso. Vamos para... Vamos para as entrevistas. Vamos lá. Eu acho que vai ter também algum evento aí para vocês escolherem. Vamos ver. Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu desempenho? Estava tudo a seu favor hoje. Preciso de motor agora. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. Vamos lá. Todos nós subestimamos você, não foi? Você deixou um pouco da carroceria na pista. Estava difícil manter a aderência? É, não vem querer tirar ponto de mim, não, porque eu não vou responder. Ótimo. Sua safadinha. Hoje ficamos por aqui. Vamos lá. Eu regulei muita coisa aqui no botão box. Está bem legal e fácil para mim agora. Ver alguns menus que às vezes eu tenho que ficar mudando aqui. Então, está bem legal. Apontuando bastante, quase vencendo o Ricardo já. Isso é bom. Vamos ganhar uns pontos bons aí também. Quero parabenizar você pela merecida classificação. As últimas voltas foram de nervos à flor da pele. Mas você trouxe o caneco mesmo assim. Boa, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver com calma aqui. Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana. Se vocês querem Ferrari F2002 na China, tem que olhar se eu fiz há pouco tempo ou não. Ou a... Ah, essa aqui eu acho que eu fiz há pouco tempo do México, né? Eu acho que eu fiz a MP4 barra 4 no México, se eu não me engano. Que eu botei Cambiaguá. Então, acho que vai ser aqui. F2002 na China. Então, acho que vocês nem vão precisar votar, né? Só confirme se eu realmente fiz isso. E aqui eu preciso da ajuda de vocês, galera. Pena que é pouca grana, né, velho? É pouca grana. Não dá pra fazer muita coisa. 1.100, entendeu? Então, ou a gente coloca aqui ou já vamos meter o motozão. Que eu acho que é isso que a gente vai fazer, entendeu? É... Não tem. Vamos já botar aqui. Só que aqui é pra duas semanas. É bem... Vai cair bem na... Vai ser bom que vai cair bem na França. Porque a gente não vai precisar de motor agora na... Em Mônaco. O nosso carro tá até reguladinho, né? A gente podia botar isso aqui de 700, mas vai sobrar o quê? Vai sobrar... Vai sobrar... 400? Não. É, vai sobrar 400, né? Acho que não tem nada de 400 aqui pra colocar, né? Não tem nada de 400. Tudo... Mil e pouco. 448, cara. Quase dá, hein? Quase dá. É, 702 quase dá. Então, vamos aqui mesmo, galera. Então, vamos pegar o armazenamento que tá show de bola. Vamos esperar que chegue aí na próxima. Nosso motor vai dar uma baita de uma melhorada. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa B vai ficando por aqui. Deixe sua dica. Compartilhe o vídeo. Inscreva aqui embaixo. Dê like. Dá aquela força aí pra ajudar o nosso Conobreza. Rafa B vai ficando por aqui. Que ele abraça. Fiquem com Deus. Enquanto vocês em Mônaco. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho